Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta segunda-feira da 32ª semana do tempo comum. Hoje a igreja também está em festa, dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. A primeira leitura é tirada do livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 e 2, depois versículos 8 e 9 e depois o versículo 12. Uma primeira leitura também pode ser a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 e C até 11, versículos 16 e 17. O Salmo é o 45, o Evangelho é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. As leituras da dedicação de uma igreja nos fazem refletir sobre a consagração de cada fiel pelo batismo. De fato, a purificação que Jesus realiza no Templo de Jerusalém é uma imagem da purificação que o batismo realiza no corpo de cada batizado, que é Templo do Espírito Santo, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O belo trecho que ouvimos da primeira leitura do profeta Ezequiel só reforça essa imagem. Ali vemos que as águas do batismo não apenas nos purificam, mas nos vivificam, fazendo-nos produzir toda a espécie de frutos do Espírito Santo. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Também em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E produzindo esses frutos pelo Espírito Santo, acabamos então comunicando essa nova vida a todos aqueles com as quais convivemos. Sejamos instrumentos do Espírito Santo. Formemos essa igreja em Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amor juntais, coisas tão desiguais, para manifestar sua glória e o seu poder.